Olá, tudo bem? Aqui é Michele Catoia do site Cachorro e Você. Sejam muito bem-vindos nesse vídeo. Hoje eu vou contar uma história diferente, uma história de um cachorro que acabou salvando um casal de uma situação horrível. Fiquem até o final desse vídeo e eu espero que vocês gostem da história. Tenho certeza que vocês vão gostar. Muito bem. Um casal foi para um parque de diversões. Sabe esses parques que chegam na cidade aqui no Brasil? Ficam por uns dias, né? Tipo o circo, mas não é circo, é parque de diversões. E depois vão embora. Então, um casal de namoradinhos foi lá e começou a frequentar esse parque, né? Nesse dia, tudo. E de cara eles viram um cachorro lindo, um Weimaraner cinza, né? E para quem conhece esse tipo de cachorro, sabe que ele fica o tempo todo tentando seguir o dono. Aonde o dono vai? Ele é dependente, ele é seguidor, né? Então, esse Weimaraner provavelmente estava seguindo o dono deles. Esse casal já conhecia, já sabia o estilo do cachorro, né? E começou até a olhar para ver se tinha algum dono perto, mas não acharam ninguém que parecesse com o dono. E o cachorro ficou lá e eles curtindo o parque. Um dado momento, chegou um cara bem perto deles e apontou uma faca para eles, falando eu quero a carteira, meio que num assalto mesmo, do nada. Encostou ali neles e apontou. Eles não tinham como chamar ninguém porque estava perigoso ali, né? Nisso, eles olharam aonde eles estavam olhando. Não dava mais para ver cachorro, não dava mais para ver nada. E o cara insistiu. Anda, passa a carteira. No que o cara esticou um pouco mais o braço, o cachorro apareceu do nada, por trás do cara, mordeu o braço do cara que estava com o canivete. E não largava. O cara acabou derrubando o canivete e não largava mais o braço do cara. Ele ficou mordendo. O casal ficou em estado de choque, paralisado. Não sabia para onde ir, sabe? Nisso apareceu uma moça e gritou o nome do cachorro. Aí o cachorro largou e foi para junto da dona. E aí o cara estava gritando. Esse cachorro me... Nossa, me mordeu. Você acredita? O casal aproveitou e falou assim. É ladrão, estava assaltando a gente. Aí nisso apareceu o policial que estava lá de guarda no parque. Aí sim, eles puderam gritar e pedir socorro. O cara fugiu, sangrando mesmo. E foi uma fusaca. O casal ficou bestificado de ver a atitude do cachorrinho. Foi lá falar com a dona. Agradeceu por ela ter trazido o cachorro perto. Ainda ela brincou. Ela falou assim. Mesmo que eu deixasse em casa, ele dava um jeito de fugir para me seguir. Ele sempre fica tentando me olhar de onde ele está. Eu achei uma história tão linda, gente. Salvou o casal. Vocês acreditam? E ele só mordeu e segurou. Não teve o que fazer. Ele não atacou o casal, só o bandido. Eu achei muito interessante essa história. Agradeço por quem contou para a gente, para a gente poder dividir com vocês. E eu vou deixar um convite. Entrem no site. Para quem gosta de interação entre cachorro e humano, como essa historinha mostra, do Weimar Aner, interagindo com a dona dele. Lá tem um monte de cursos que você pode aprender e se aproximar do seu cãozinho. Ganhar dinheiro extra, né? Ou renda extra, para poder ter um pouquinho mais de dinheiro para justamente usar para passear com o seu cãozinho. Ou entre outras coisas, usando esse público maravilhoso que é cachorro, que é pet. Entra lá, conhece o que tem para te oferecer. Lá eu também faço vários artigos para você, com conteúdo bem estudado, bem pesquisado, para que vocês possam aprender e interagir mais com os seus animaizinhos de estimação. E eu também deixo um e-book grátis para vocês poderem interagir mais com o seu cãozinho de adestramento básico. Eu espero que vocês tenham gostado dessa história. Se gostaram, deixe um like para ajudar o nosso canal. Se inscreva no nosso canal para poder acompanhar nossos contos de cachorro, né? Ou de mais conteúdo que eu posso vir a fazer vídeos, tá bem? Fiquem com a gente por aí, né? Conforme os contos vão aparecendo. Fiquem com Deus também. Um beijo e até o próximo vídeo.